Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Onde já deve ser trabalhando 100 litros agora, é muito legal, muito legal, muito legal, pois vamos, é muito legal. Onde tem o espaço, o que tem que ir embora. Aí vai ser a cerca de atrapalharem níveis, ele já estava na cabeça, na ponta do provedor, ele estava fazendo o boi, já trechando, está ligando para trás, e já está papo em retorno. E a tendência, não está apoiado, ele é químico, o rapaziada está para frente, exatamente aspirante. E o que quiser vai ser bem rapidinho, vai lá com o boi de não morrer, não é ponto pra vir, vai lá com o boi, vai lá com o boi, vai lá com o boi. E aí vai lá com o boi, vai lá com o boi. E aí vai lá com o boi, vai lá com o boi, vai lá com o boi, vai lá com o boi. E aí vai lá com o boi. E aí vai lá com o boi, vai lá com o boi. E aí é o desfazia da batata. Onde vinha 1,88, pode vir. Agora o Bicaté de Gatapará, na peça do Boito Amulírio. Para o Lairão, para o Lairão. Agora, o Bicatá de Gatapará, na peça do Boito Amulírio. Agora, o Bicatá de Gatapará, no Chico Macambir, Capolírio. O Bicaté de Gatapará, no Chico Macambir, Cabeca, vai de acerto a 3,85. O Bicatá se deslocou para cá e chamei, agora que hay dissoka, ou porืou? Vai linda? É lindo... Vem aqui, Lampan deixando isso mesmo, vem agora 5,89. Pelo botões, vão pous sacar a esteira, vai pousar a na esteira, descabar por trás do Boito, é isso, temos aí, vamos igual... 年il, tenham convido vocês que estão se atrapando, se atrapalha a firefight, a крепarea da�bla, É o culo galera, o dano da casa Mas faz tempo galera É o que? O que é que vai pagar? O 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 que vai pagar? �i o bai Antes é o que vai pagar? Amor Rampo Rampo A Câmara de Direita Já deu só 300, pode aqui a 300 e sim, ele recebeu o passaporto da posição para cá, ele trabalha com o direito do município de equilíbrio a pessoa, meu Deus. Os caras saem aí, eu tô tudo feio, tinha que apanchar o carro do Pará dos caras. Eu vou pegar o carro do Pará dos caras. É muito bom. 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 é muito bom.